Legal. Uma vez, Herada Arani, ela tava dormindo com o Crescão. E ela tava dormindo no colo de Crescão, ela tava com a cabeça no colo de Crescão. E Crescão tava fazendo carinho no cabelo dela. Porém, ela teve um sonho. Ela teve um sonho, naquele momento, que o Senhor Supremo, ela teve um sonho que... que ela era abraçada por outro homem. E naquele momento ela acordou desesperada e ela falou pra Crescão, 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 Crescão. Acabei de ter um sonho aqui e esse sonho é meio esquisito. Ela falou, Crescão, como assim? Não, 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 esse sonho é meio esquisito, eu não quero te contar, porque senão você vai terminar comigo, você vai me largar. E a Crescão me conta. Ela falou assim, eu sonhei que tinha um homem muito lindo, com cabelo grande, com uma pele dourada, e ele me abraçava. E a Crescão falou assim, Ah, essa é a nossa próxima lila junto. Ela falou, como assim? Porque um dia eu vou me manifestar, a gente vai se manifestar em Kabyuga, como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eu vou vir com a sua devoção, eu vou vir com o seu coração. Por quê? Porque Bhakti, ela é dividida em mais de 64... Bhakti tem mais de 64 divisões. E a última se chama Mahajwala Bhakti, significa que quando o corpo começa a derreter, Jwala significa água, o corpo começa a se derreter, certo? E aí, nesse momento, nessa fusão, eu vou me fundir com você, e a gente vai se manifestar como a prática do amor de Prima Sankirtana, como a misericórdia do cantar de São dos Nomes. E ele falou, e essa mesmo, porque você é muito misericordioso, né? Você é extremamente misericordioso. E essa minha misericórdia vai cair sobre todo mundo. Então, ele começou a chamar todo mundo que estava ali, e ele já começou a designar papéis. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e você vai fazer isso. E nisso, o Balarama apareceu. Quando o Balarama chegou, ele falou assim, não, você comigo, você não vem, Balarama. Aí, Nitya Nanda pegou, Balarama falou assim, como assim, eu não vou? Ele falou, não, não, não. Quando você veio comigo como Lakshmana, você pegou minha irmã, eu pedi pra você ir buscar minha esposa, não conseguiu. Depois, quando você pegou e volta como Balarama, você pega minha irmã, caçula, que é dar pro meu maior inimigo, pra se casar com ela. Depois você pega, quer bater no meu primo. Começou a falar tudo que o Balarama tinha feito, não tinha errado. Ah, não. E outra, você é muito arrogante também. Não quero você lá não, você é muito arrogante. E aí, Balarama fala assim, não, por favor, deixa eu participar dessa sua lila. Eu prometo pra você que eu nunca vou desapontar você. Eu nunca nem vou mesmo ficar irado. Aí, Cristian olha assim, pra Balarama e fala assim, nunca vai ficar nem mesmo irado? Ele fala, não, nunca vou ficar irado. Por isso que tem o, né? Que Nitenanda Prabhu ele nunca fica irado. Nitenanda Prabhu ele é sempre misericordioso. Nitenanda Prabhu ele é sempre amoroso. Até mesmo, é descrito que Nitenanda Prabhu ele pegava uma palha de, uma folha, né? De, uma folha, uma palha seca, colocava na boca, aí ele chegava nos bares, né? todo mundo lá bebendo, né? Aí ele falava assim, amigo, tudo bem? A pessoa, o que que é? Fala assim, você poderia falar o nome de Hari? Aí a pessoa falava assim, eu não vou falar o nome de Hari em coisa nenhuma. Aí ele, muito obrigado. E eu, o próximo, ele era muito humilde. Por isso que Nitenanda ele tem essa manifestação de que ele é repletamente doce, de que ele é repletamente sempre amoroso, que ele é repletamente querido. Mas é porque ele prometeu pra Krishna. Ele prometeu quando o Balarama, ele falou assim, eu nunca vou ficar irado, eu nunca vou desapontar você. E até na única vez que Chaitanya Mahaprabhu teve que convocar, no momento que ele viu, ele ficou, ele falou, como que alguém vai conseguir agredir? Como que alguém pode se dar o direito de agredir Shri Balarama? Como que alguém pode dar o direito de agredir meu irmão? Então foi no único caso que Chaitanya Mahaprabhu convidou o seu Siddharthana Chakra, que é o seu disco da morte, foi no momento pra proteger Balarama. E o que que Balarama fez? O que que Nityananda fez? Caiu nos pés de Chaitanya Mahaprabhu e implorou, por favor, não faça isso, por favor, perdoe eles, por favor, essa sua manifestação como Chaitanya Mahaprabhu não é pra fazer isso. Nossa! Que segue-se, eu salvei a